Saudações a todos, espero que todos estejam bem. Hoje trouxe uma dica fundamental para aliviar suas dores na coluna. Então eu pensei em uma forma simples, objetiva, porque muitos pacientes, muitos alunos, muitos clientes, realmente chega lá, ô professor, eles me chamam até de professor. Professor, como que eu tiro a minha dor na lombar? Como que eu alivio? Um exercício para destravar. Então eu pensei em um exercício bem simples que vai promover um alívio bem significativo sobre a sua região lombar. Bom, por que eu resolvi justamente pensar na dor lombar? A dor lombar, pensando nas estatísticas. As estatísticas de dores lombares, ela atinge 80% da população. Então se você não teve dor ainda, você é um forte candidato a ter essa dor. Bom, se a gente pensar nessa estatística, a gente tem que pensar nas causas. Quais geralmente são as causas? A gente tem que pensar no estresse, na obesidade, pessoas com má postura, então tem várias causas. E muito disso, desses 80%, 30% são trabalhadores que estão relacionados com manuseio de carga. Ele movimenta o peso errado, agacha de forma inadequada e isso pode causar um dano na coluna. Então vamos pensar nessas seguintes situações. Quais são as causas? E a gente precisa evitar essas causas. Para combater a dor lombar, a gente evita o que está causando, certo? Então essa é uma dessas dicas que eu estou abordando. Muitas pessoas, elas apresentam dores na região lombar e elas não sabem porquê. Então, para entender o motivo, eu falei das causas e agora vocês precisam entender. Eu vou demonstrar aqui na imagem, a um lado. A gente tem três curvaturas fisiológicas. Primeiro, a curvatura fisiológica da região cervical. Depois a gente tem a cifose, que é a curvatura normal da nossa coluna. Depois tem a lordose lombar. A partir do momento que a gente tem uma hipercifose, muitas vezes eu tenho uma retificação da lombar. Então esse exercício, ele é fundamental para as pessoas que têm essa retificação lombar. Vocês podem visualizar aqui na imagem que a retificação lombar, ela causa um achatamento entre as vértebras. Então a função principal da nossa coluna é absorver cargas. E muitas vezes quem tem retificação, acaba tendo um achatamento entre as vértebras. Aí a gente tem a ação da gravidade. Quando a gente tem a ação da gravidade, a gente tem a diminuição do espaço entre as vértebras. Outra situação bem simples para vocês entenderem. Se a gente medir a estatura de manhã e medir a estatura no período da tarde, a gente vai ter uma diferença de estatura justamente pela estação da gravidade. E a gente tem que promover um alívio dessa região que está achatada. Então o exercício vai ser para relaxar e aliviar a compressão dos discos intervertebrais. A gente vai abrir espaço. Bom, gostaria de fazer algumas considerações antes da gente iniciar o nosso exercício. Todos me perguntam assim, o exercício serve para todos? Todos podem vir executar essa dica? Nem sempre. Isso não é uma receita de bolo. Cada pessoa é um indivíduo. Então vamos considerar assim. Pessoas que têm hiperlordose lombar, ela não tem o porquê fazer um exercício que ela já está com a curvatura acentuada. Eu demonstrei anteriormente. Então a hiperlordose não é indicada. É indicada principalmente para as pessoas que têm a retificação lombar. Bom, e se você tem hipercifose torácica, acabamos de fazer um vídeo fresquinho aqui. Clica no canto superior esquerdo, no izinho. Tem uma dica especial para você que tem hipercifose torácica. Quem mais não pode realizar essa dica? Pessoas que têm estenose do canal vertebral. Muitas vezes pode causar dor. Então, na dúvida, sempre eu dou essa dica para todos. Na dúvida de fazer ou não fazer o exercício, está causando dor? Não realiza o exercício. E lembrando todos vocês, aproveita, se inscreve no meu canal. E o mais importante, deixa o seu like. Mas também, se você não gostou, você tem todo o direito de sugerir, dar recomendações para mim. Deixa o seu comentário, que a gente sempre vai procurar fazer o melhor para vocês, para realmente que você seja beneficiado dessas informações. Bom, agora, se você conhece alguém, um amigo seu, um familiar, um parente, que tenha dor lombar, manda esse vídeo para ele, porque eu garanto que vai aliviar muito as dores lombares deles. Vai melhorar bastante a qualidade de vida. Bom, vamos lá para a dica. O que vocês vão precisar? De uma toalha, tá? Uma toalha de banho. Vocês vão enrolar a toalha para que ela fique dessa forma. Então, pode enrolar a toalha, certo? Vocês vão precisar de uma superfície rígida. Um pouquinho, pode ser no chão, pode ser no colchonete. Menos na sua cama, tá? Porque a cama é mais flexível. Vocês vão deitar a barriga para cima. Isso aqui a gente vai posicionar no nível da lombar, tá? Na região do umbigo. Eu vou demonstrar aqui, ó. E aí vocês vão deitar a barriga para cima. Posicionou a toalha no nível do umbigo. E aí a primeira posição, a gente vai flexionar os joelhos, relaxar os ombros. E aí a gente vai manter nessa posição e vai inspirar pelo nariz, soltando o ar pela boca, fazendo uma respiração pelo diafragma. Na hora que a gente for respirar, a gente vai utilizar o diafragma, soltando o ar, expirando, jogando o abdômen para cima. É uma respiração diafragmática. E aí a gente vai permanecer nessa posição, procure relaxar. Se quiser, coloca uma musiquinha. Lembrando, essa dica, que nem eu falei, no decorrer do dia a gente fica muito achatada a coluna. E aí a gente tem que fazer isso no final do dia. Essa dica é legal que a gente chegue no final do nosso expediente, do nosso trabalho, e a gente faça essa dica à noite, antes de dormir. E aí você fica dois minutos nessa posição. A partir daí, para intensificar, para alongar um pouquinho mais, para relaxar as costas, a gente vai esticando as pernas. A gente estica as pernas, mantém as palmas da mão para cima, e vai manter mais dois minutos nessa posição, realizando a respiração normalmente. Bom, a partir do momento que você ficou, o tempo que eu indiquei, de quatro a cinco minutos, essa questão do tempo, você pode permanecer na posição, na primeira parte, o tempo que você achar necessário, até promover o relaxamento. Para a gente intensificar um pouco, é uma técnica para inibir as cadeias musculares, a gente vai precisar fazer o seguinte, abrir as pernas um pouquinho mais do que a largura do nosso quadril, até para a direção dos ombros, certo? E aí a gente vai girar os pés para dentro, e vai permanecer com os pés nessa posição. Depois eu vou erguer os braços acima da cabeça, estica os braços, e gira os polegares para fora, e encontra o dedo mínimo, o dedinho com o dedinho. E aí tracionando o braço para cima, e vai manter nessa posição durante cinco minutos. É importante manter todo o período. Bom, para retornar o movimento, a gente tem que voltar lentamente os braços, volta à posição da perna, a gente vai flexionar os joelhos, vai retirar a toalha das costas, vai virar de lado, apoia o cotovelo e levanta. E aí sintam a sensação de alívio, o peso das costas vai diminuir muito. Esse exercício é impressionante para melhorar essas dores lombares que a gente apresenta no nosso dia a dia, diminuir a sobrecarga, a ação da gravidade, o desgaste. Todo final de dia, você pode fazer todos os dias no final do seu expediente, que vai promover um grande alívio. Agora para finalizar, gostaria de me despedir, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.